Salve galera, estou aqui de volta com vocês aqui no NDBO Space, demorou viu, deu um branco na hora assim, primeiro aqui gravar um pouquinho aqui do servidor né, as primeiras impressões né, vamos ver aqui tudo aqui, aqui vende pote, aqui vende, eu já vou comprar minha pote. Pega uns gold aqui, já não vou comprar pote, não vou comprar agora pote não, compro depois, não é infinito, então como não é infinito, eu não vou gastar minha grana logo toda com pote, porque eu posso morrer, eu posso precisar de bola né, então sabe como é né, sabe como é né. Oxi, tem medo Dermagé? Vamos comprar aquele Dermagé. Abre baú. Cadê, 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 cadê? Chitsubuki. Nossa, dá pra dois, não sei. Mentira! Não quer comprar. Ih, deixa quieto. Não dá pra comprar. Não dá. Vamos embora, vamos embora. Cometsic, 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 é comete, é tipo de cometa, será? Vamos lá, estamos aqui, aqui tem minerar aqui, já dá pra gente ver que tem minerar né, pomba. Não tem pomba aqui, vai matar pomba aqui né. Vamos matar pomba. Aqui o NPC vem de backpack, vou escolher aqui os ouro bonitão né. Hummm. Tá. Opa pomba. Tome. Ah, é um ball. Sobe. E agora, como é que a gente vai matar pomba? Cadê ele? Ó, vou seguir o meu estilo. Todo servidor, quando começa, precisa ter que escrever tudo pra baixo. Pelo que dá pra ver aqui, eu acho que é de MTO né. Que começa na... Aqui eu tô com o mapa aqui, eu acho que é de MTO esse aqui. Não lembro. Ah não, tá sobrescrevendo aqui o mapa da Natsu. Preciso ele leva pra usar magia, que sobe. Tá bom, vamos continuar. Vamos lá. Vamos dar esse aqui. Já era, não vou matar mais pomba não. Pomba não sei como é que mata esse pomba ali em cima né. Então tá. Mata os bunt. Mata os bichinhos aqui ó. Só de leves aqui, de leves. De leves. Cadê? Tem o tempo. Ah, tem o tempo aqui. Corre, coitado. Só de leves aqui, matando aqui ó. 43 já. 47? Nossa. Corre Zoro. Corre Zoro. Corre Zoro. Vem pra cá bicho. 49. 51. 52. Vai pro outro lado que eu vou pra cá. Vamos procurar quem é bicho aqui né. Tá, tá tranquilinho. Tá legal. O nome tá legal. Tá, tá de boas. Cadê os monstros hein. Ixi. Acho que eu vim pelo lado careca. Do mapa. Caramba, cadê os monstros? Uma hora depois. Cheguei gente, na cidade finalmente hein. Vamos aqui pra... Ixi. 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 Cara me recomendo aqui pra Ixi. Ixi. Então, vamo lá. Ó. Dá pra ver aqui já o rank, tá vendo? O top 1 é 602. Toda uma 602. Nossa. Mas tá. Então, pelo que dá pra ver, o servidor... É aquele oddzinho mesmo né. O XP né. Legal. Gostei mesmo. Então, realmente. XP pra mim... Eu dou um 10. Dou um 10 pro XP. Eu curto o servidor assim. Cadê os monstros? Procura. O cara falou que... Opa. Achei pra ele. Sem dúvida. Achei nada. Vamos procurar né. O cara disse que era aqui que eu pava. Cara véi. Por que é tão vazio assim? É... Meio... Né? Complicado. Três semanas despó... Opa. 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 E mais aquele bimba. Sem coxa nenhuma. Tô lagadinho aqui. Olha aí. Nossa. O pingão aqui. Opa. Achei monstros. Eu vou rodar! Quase rodei. Ah, poxa, tá doido. Tá doido, doido. Eu vou botar um bi. Eu vou botar um bi. Bi de regenerência. Nossa, mano, o regenerência aqui. Eu vou botar um bi de regenerência, mano. Eu só vi. Calma aí. Ah, um bi de regenerência é bem melhor. Tá, gente, é... Nessa queira aqui de barra do daca aqui, pelo que dá pra ver, leva 50 já dá pra vir aqui de boa. Mas demora matar. Aqui, quando ele tá aqui, ele tá 56, já tá 65. Ele disse que dá pra matar 6 bichos de uma vez. Né? Ou seja, lá deve ser melhor. Ele tá em deserto alguma coisa. Deserte ágil, né? Mas vamos ver aqui os espíritos de bichinho aqui. Então, vou dar aquela adiantada no vídeo, deixar o vídeo bem rapidinho. Então, depois a gente volta pra dar uma opa bem legal. Pronto, gente. Matou os bichos aqui. Eu vi aqui que não deu um XP muito agradável, não, né? Então... Felizmente, infelizmente, eu não vou upar aqui, não. É... Pelo que deu pra ver, o cara que já tá 75, tá upando melhor. Então, eu vou upar onde ele tá lá. Ele tava level mais baixo que eu. O bicho já passou de mim com tudo. Ou seja, você leva 50, você não vem aqui, hein? Tá? Vamos pra desert island. Então, daqui a pouco eu volto. Voltei, gente. Tô aqui em desert island aqui. Eu só subi um pouquinho pra cá. E já chegamos aqui na cave. Essa aqui provavelmente é bem melhor que aquela lá, né? A cave que eu tava... Era de Bardock também. Não acredito que é Bardock também aquele aqui. Não acredito que eu saí daquele de Bardock pra entrar em outro de Bardock. Ai, ai. Não acredito que eu saí daquele de Bardock pra entrar em outro de Bardock. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. Tá bom, gente. Então, esquece tudo que eu falei. Pode umpar naquela de Bardock também. Meu pai do céu. Ainda tá tudo junto. Aí, gente. Vou dar um pausa no vídeo aqui. Vou dar uma padrinha aqui pra ver aqui até quanto mais ou menos consigo para, viu, gente? Então daqui a pouco eu volto novamente Bem gente eu voltei e peguei aqui o level 102 aqui Demorou um pouquinho né, mas deu Eu aconselho o Paki mesmo só até o level 100 Se você tiver sem tempo mesmo Que você só deixa o debut e pronto, já era E eu preciso pra você ficar ligado no tempo Você pode deixar aqui de boa Eu já vi cara, leva 300 e 400 o pano aqui de Bolton Provavelmente criaram a conta e deixaram aqui por muito tempo Mas como é que eu posso dizer Eu não aconselho muito ficar só nessa cave aqui por tanto tempo Porque ela já está demorando muito É muito pequena, é só esse circulozinho aqui Então em quesito cave aqui Eu acho que eu dou uns 5 Eu acho, de uma 10, de uns 5 Uma nota, sabe? Por conta que a pessoa anda muito Pra achar uma cave, entre aspas né É tipo aquela de Ice Island O cara tem que andar muito ali Pra achar a porta lá de baixo Aquela que eu encontrei E o caminho todo não tem nenhum monstro Se tem que ter pra mim alguma besteirinha Pra o cara sair pra me atacar, entendeu? Pelo caminho ou algo do tipo, não sei E essa aqui também Essa aqui como vocês podem ver aqui Esse aqui não conta não tá gente É só essa parte do deserto aqui Aqui não tem nada Aqui é o DP Aqui não tem nada E a cave aqui Então, só esse círculo Provavelmente pelo que dá pra ver aqui No mapa aqui meu que é aberto Também não tem outro Eu vou dar uma olhada já já nela, sabe? Mas nesta cave aqui em específico Que eu estou aqui Só aconselho até o level 100 Mais ou menos Não sei que você esteja muito tempo de bot mesmo Muito tempo pra deixar o PC ligado E essas coisas né E o Pidiária, viu gente? Em relação a magia Eu também deixo muito a desejar Em relação a magia Porque eu vi um cara usando Saitama Aria Eu acho que era Saitama Aria Esse aqui é Zoro Aria O Meliodas era Meliodas Aria Eu acho que era Meliodas Aria Porque eu não vi direito não Porque passou muito rápido Mas Ficou meio, sabe? Vago isso aí Mas O servidor em si O servidor O servidor é muito bom Dá pra jogar legal mesmo Pra quem curta um XP mais difícil, sabe? Eu curti bastante aqui o servidor Provavelmente eu vou trazer mais um vídeo dele Explicando onde é que a pessoa pode pegar A level 150 ou até 200 Não sei se eu consegui né Mas eu vou trazer Então o vídeo vai ficando por aqui gente Valeu Falou E Fui 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 Quai Fui 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 E aí